Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Minha gente, hoje é o dia 1º de maio, é o dia internacional do trabalhador e nessa época de pandemia pelo novo coronavírus, como fica a saúde desses trabalhadores com suas rotinas modificadas? Como driblar o estresse, a ansiedade, o cansaço mental que pode se fazer presente nesse período de distanciamento social e ainda se tornar mais produtivo? Como é que a gente faz para aliar tudo isso, hein? A gente vai ouvir agora o psicólogo Alexandre Bess, a quem nós agradecemos pela participação. Alexandre, muitos trabalhadores precisaram se adaptar a uma nova rotina e as leis trabalhistas, a demanda aumentou, especialmente no serviço classificado como essencial. Como reduzir a ansiedade quanto ao risco de contaminação dos profissionais que estão atuando na linha de frente, que não pode parar, Alexandre? Essas pessoas que têm um trabalho essencial e são obrigadas a ficar na linha de frente, seja como profissionais de saúde ou seja como entregadores, O que acontece? Para essas pessoas, a dica que eu dou para não se contaminar é justamente seguir as orientações dadas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, que são as instruções básicas. A partir do momento que você segue as instruções básicas de segurança, diminui a ansiedade e te dá uma sensação maior de proteção, até porque você está protegido. Com essa norma dada, você consegue ali ficar mais amparado e paramentado, vamos dizer assim. E agora pensando no público que está em home office, que precisa dar conta da agenda de trabalho e dos compromissos familiares, como a organização da casa, o cuidado com os filhos, como administrar o estresse? Existe sim uma carga de estresse presente, mesmo o tempo sendo ocupado. Por quê? Porque você tem um acúmulo de tarefas, não só esse acúmulo de tarefas profissional, que está sendo diferenciado, porque hoje você está fazendo de uma maneira que você não fazia antinamente, mas mesmo assim é melhor fazer dessa maneira do que não fazer, mas principalmente isso soma a todas as atividades do dia a dia que você também não tinha que fazer e agora está obrigado a fazer. Então, para administrar tudo isso, a dica que eu dou é ter a calma, ter a tranquilidade, mas principalmente organização e planejamento, todos feitos numa planilha. É essencial que essa planilha exista e você seguir a risca. É você que vai fazer essa planilha. Então, determinar os horários de cada atividade para que não se acumule tudo de uma maneira muito conturbada e possa te gerar mais estresse e mais ansiedade. A síndrome de Barnaut, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, pode se desenvolver nesse período de distanciamento social, Alexandre? Quais são os sintomas dessa síndrome? Os sintomas da síndrome de Barnaut são muito específicos, são bem claros. A síndrome de Barnaut se dá justamente por esse extenso esgotamento, mas é um esgotamento muito importante, deixado sempre bem claro, extremamente profissional. É emocional, mas é derivado, ele se origina de uma questão de estresse profundo e absoluto no trabalho. usualmente provocado pelo quê? Pelo acúmulo de tarefas, mais associação da não satisfação ou ainda do não reconhecimento profissional. Então, a pessoa trabalha, 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 não vem o reconhecimento profissional, não vem a satisfação e se acumula um estresse. O reconhecimento pode se dar pelos colegas ou pelo próprio chefe e a satisfação pela questão monetária. É muito complicado a gente falar em síndrome de Barnaut quando você trabalha em casa, porque você não tem um chefe, você não tem um ambiente profissional, por mais que seja a sua casa e mesmo para quem possa ter um escritório fechado, isolado, dentro de casa, que tem o seu espaço profissional ali, com a sua porta fechada, para você trabalhar, fazer suas reuniões, você está na sua casa. Então, quando a gente fala em síndrome de Barnaut, a gente fala especialmente fora do ambiente doméstico. Não dá para a gente falar em síndrome de Barnaut dentro do ambiente doméstico. Bom, Zé, são 15 horas, gente. São 15 horas e 14 minutos, hora oficial de Brasília. 14 horas e 14 minutos em Manaus, Amazonas. Neste Dia Mundial, aliás, Dia Internacional do Trabalhador, 1º de maio, estamos falando sobre a saúde dos profissionais diante da mudança da rotina causada pelo distanciamento social, decretado como medida preventiva contra a Covid-19. Estamos ouvindo aqui os esclarecimentos, as orientações do psicólogo Alexandre Bess. E ele falava sobre o aumento do estresse e até mesmo da ansiedade. Alexandre, muitos trabalhadores assinaram um acordo de férias coletivas, a situação que acabou agravando o sentimento de insegurança profissional. Quais suas dicas para ressignificar esse momento, se capacitar, cuidar da saúde, realizar um sonho? Muitas pessoas receberam, realmente, dinheiro antecipado de férias, alguns benefícios econômicos. Para essas pessoas, eu falaria para usar esse dinheiro com muita propriedade e, se puder, até reinvestir em alguma coisa que possa ser rentável, alguma nova atividade que não fariam em outras circunstâncias ou que a pessoa já tenha alguma vontade em fazer, mas também não houve essa oportunidade. Então, nós temos muito tempo agora, vamos realmente trabalhar esse tempo de uma maneira produtiva e positiva, para que possam essas condições recebidas serem revertidas em uma renda a mais. Então, eu acho que o momento é de uma reflexão pessoal, onde essa reflexão pessoal pode posicionar o profissional, para que as pessoas realmente usem essas condições econômicas que receberam de uma maneira bem agradável e bem condizente, para que possa, realmente, diminuir esse estresse e essa ansiedade em relação à preocupação econômica com o futuro. E uma preocupação real. Então, vamos agir com uma consciência bem focada, bem específica, acho que é importante. Agora, Alexandre, quais são as estratégias para manter-se criativo, produtivo e com saúde mental, especialmente para quem está na ativa? A gente está vivendo uma época de muita incerteza, de muita turbulência, especialmente pelas oscilações das informações que essa doença traz, porque muda toda hora, todo instante. A melhor dica que eu daria aqui, para as pessoas lidarem com isso, é manter sempre a criatividade e manter estratégias, para que possam, essas estratégias de ataque, vamos assim dizer, que são estratégias comportamentais, possam manter a pessoa realmente ali na ativa. Então, procure fazer coisas que você goste, procure realmente desprender do seu tempo de uma maneira muito saudável, para que esse espaço cronológico seja realmente preenchido de uma maneira muito positiva, e você não fique no ósseo mais do que você já está parado. Então, criatividade e estratégia seriam as minhas duas dicas para lidar com a ansiedade, com os outros efeitos psicológicos que se manifestam nessa fase. Alexandre Bess, o nosso agradecimento pela sua participação no programa Viver é Melhor, e o espaço aberto para as considerações finais. Bom, fica um abraço a todos os ouvintes, eu agradeço a oportunidade dessa entrevista, e sempre lembrando, tenha calma, tenha paciência, é difícil, respiração, meditação, e sempre busque as informações através da ciência, seja a ciência médica, seja a ciência psicológica, isso é muito importante. Ouvimos o psicólogo Alexandre Bess, gente, obrigado aí pela participação. O programa Viver é Melhor, é saúde para o espírito e para o corpo. Sintonizou. O coração bateu feliz. Super rede, boa vontade de rádio. Sintonizar faz bem. Sintonizar faz bem.